Chamo-me Jack João Domingos. Qual o objetivo da construção de rampas? Eu saio da cidade da Beira, venho aqui só para fazer as obras de CRBC. Neste momento aqui, estou aqui através da ajudação da minha família. E o senhor, tem havido problemas em questões de horário, folgas da sua parte? Também não existe folga todo dia, no sábado, da segunda até sábado, domingo também existe o trabalho. Tem um contrato ou é buscadeiro? Eu sou buscadeiro, ainda faltam alguns meses para cumprir o contrato. Esse contrato é de quanto tempo? A partir do fim deste mês. Tem sofrido maus tratos? Sim. Que tipo de maus tratos? Que tipo de quê? Eu não estou sabendo. Maus tratos, se vos ofendem, agridem, batem. São padres. Insumos? Sim. Sim, sim. O que vocês moçambicanos fazem para reivindicar isso? Sim, eu sou moçambicano. o que vocês ficaram? E aí Que foi! Aqui, o que vocês tornam.